Salve, salve galerinha do oitavo ano, professor Eldekei, abraço, estudos amazônicos na área e hoje eu vou estar aqui no canal do IST trabalhando com vocês as resoluções da nossa atividade lá do assunto que nós já estudamos que é a guerrilha da Araguaia tanto da videoaula 1, que foi comigo, quanto a videoaula 2, que foi com o professor Jefferson e o professor Jefferson hoje estará lá no Meet, ao vivo com vocês tirando aquelas dúvidas, aquelas possíveis dúvidas que você possa ter e também conversando mais um pouquinho sobre o nosso assunto, tá bom? Então pegue aí o seu caderno, pegue a sua curtida, o seu material e acompanhe a nossa resolução A nossa questão foi a seguinte Por que o regime militar de 1964 a 1985 está relacionado à guerrilha da Araguaia? Se a gente for pegar um período do regime militar, que é onde você teve o acirramento foi a partir de 1968 Em 64 está lá no regime militar, mas em 68 você tem o acirramento você tem o período mais sombrio desse período aonde vai se caracterizar a ditadura militar Esta característica vem principalmente a partir do ato institucional número 5 lá no governo do Costa e Silva, que é o famoso AI-5 aonde você vai ter censura dos meios de comunicação e também você vai ter a permissão do Estado de fazer torturas porque a perseguição ao chamado perigo vermelho, portanto aos comunistas no Brasil foi muito grande neste período Então a gente pode dizer que a guerrilha da Araguaia ele vai lutar exatamente contra a ditadura estabelecida pelo regime militar E aí também nós temos a nossa segunda questão Acompanhe aí na tela a nossa segunda questão Por que o movimento recebeu este nome? Tem um mapinha aí na tela de vocês, como vocês podem observar Este mapa está localizado exatamente no que nós chamamos de Bico do Papagaio Se você prestar bem atenção aí na imagem Este nome é dado exatamente porque é bem na ponta de uma área de fronteira entre o Pará, Maranhão e hoje Tocantins que na época era Goiás Se você observar bem, esta ponta, esta área de fronteira ela lembra um bico de papagaio, daí vem o nome Esta área também é uma área recortada pelo rio Araguaia A região em destaque aí na imagem que você pode ver é a região do Araguaia Na década de 70, esta área é uma área assim bem fechada de mata densa, de difícil acesso e ele foi o local escolhido pelos guerrilheiros para enfrentar o regime militar na década de 60 Então, esse é o caminho da sua resposta, tá bom? Pegue aí também o seu material e acompanhe a nossa terceira questão Quais foram as consequências da ação militar frente aos guerrilheiros? A gente tem que lembrar que nós tivemos pelo menos três grandes operações aqui na região do Araguaia que foi a Operação Papagaio, a Operação Sucuri e a Operação Marajoara Além, como nós vamos ver na questão do professor Jefferson infiltração de espiões E os guerrilheiros acabaram sendo alvejados Alvejados inclusive pelas costas durante essas missões E eles foram mortos, outros foram capturados e também foram torturados Alguns sobreviveram, mas grande parte deles acabaram desaparecendo e até hoje não se sabe aonde esses guerrilheiros estão Algumas assadas foram encontradas E a gente tem que levar em consideração também que os opositores do regime desistiram da via da guerrilha rural como forma de derrubar o regime militar devido a essa força que os militares exerceram aqui Muitos combatentes que estavam na selva nunca foram encontrados Eles desapareceram, tá bom? Aqui, fecha as minhas questões Mas ainda temos mais questões Acompanhe aí, não acabou não Continue aí no seu caderno porque nós vamos resolver agora as questões do professor Jefferson A primeira questão que o professor Jefferson colocou pra vocês foi Quais foram as inspirações do movimento? Bom, a gente tem que lembrar que todos os movimentos que nós tivemos de guerrilha aqui na América Latina Eles acabaram sendo influenciados por movimentos revolucionários de esquerda Movimentos revolucionários comunistas Tanto é que a guerrilha da Uruguaia Ele vai ter à frente dois partidos comunistas O partido PCdoB, o Partido Comunista do Brasil E o PCB, o Partido Comunista Brasileiro Então, eles acabaram se influenciando por movimentos como o movimento maoísta Que é lá da Revolução Chinesa de 1949 Um outro movimento de caráter de esquerda E que em 62 ele adotou o comunismo como forma oficial Vai ser a Revolução Cubana de 1959 E aí você tem duas figuras que acabam se destacando Que vai ser o Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara O Ernesto Che Guevara bem mais radical do que o Fidel Castro E a gente não pode desconsiderar também Como vocês viram na aula do professor Jefferson Que a Guerra do Vietnã Que tem aí duas fases A de 59 e a de 75 Ela também não deixou de influenciar Esses movimentos revolucionários comunistas Porque o Vietnã do Norte Ele acabou vencendo a guerra E venceu no segundo momento Na década de 70 os Estados Unidos Que era uma grande potência No período ali que nós chamamos de Guerra Fria Então a gente pode levar em consideração Esses três movimentos Como movimentos inspiradores Para a Guerrilha do Araguaia Revolução Chinesa Revolução Cubana E a Guerra do Vietnã Outra questão aí que o professor Jefferson colocou para vocês É o que pretendiam os guerrilheiros Bom, os guerrilheiros Eles queriam derrubar o regime militar Aqui no Brasil Que na época o presidente era o Médici E implantar um comunismo Implantar um governo de esquerda Um governo comunista Através de um processo revolucionário Através de uma revolução Ao modelo da China E ao modelo de Cuba E a sexta e última questão Que é a terceira do professor Jefferson Mas é a sexta de estudos amazônicos Quais foram as estratégias utilizadas pelos militares Para derrotar o movimento guerrilheiro? A gente sabe que em determinado momento Da guerrilha, da guerra Que os militares tiveram Contra os guerrilheiros do Araguaia Eles passaram a infiltrar espiões Que eram do centro de informações do exército Aqui na região Que eles inclusive foram apelidados de Arapongas Dentro das comunidades Próximo ali ao Araguaia E a partir daí então eles obtiveram informações da população E muitas vezes usando torturas Que fique bem claro isso Para descobrir a localização dos guerreiros Então gente Aí está a resolução das nossas questões São seis questões Você aí pode ajustar uma coisa ou outra Caso você ache que precise complementar Você complementa Se você precisa corrigir Você corrige E aí depois entra em contato Ou comigo Oitavo ano A Oitavo ano B E oitavo ano C Entra em contato com o professor Jefferson Fique aí com o professor Jefferson No Meet Ao vivo Tirando possíveis dúvidas E conversando um pouquinho mais Sobre a guerrilha da Araguaia E hoje vamos ficando por aqui Até a nossa próxima aula E aí E aí E aí E aí E aí